Olha só que presente incrível da DigiArt, ganhe agora WinX DVD RIP Platino, isso mesmo, basta acessar o link na descrição, basta colocar o seu e-mail Com essa ferramenta você vai conseguir fazer o RIP ou nesse caso converter algum arquivo de evento como casamento, talvez aniversário de 15 anos e outros tipos de arquivos também Então é só você converter para o formato mais utilizado como por exemplo MP4, também é possível adicionar legenda, fazer pequenos cortes e muito mais Depois é só fazer o RIP ou converter e pronto, acesse o link na descrição e ganhe agora Muito bem meu nobre, já pensou em ganhar esse lindo computador ou 6K na sua conta? Cara, olha só que sensacional O link para você participar vai estar no primeiro comentário fixado Olha só esse PC, uma RTX 4060, fonte 650W, 80 Plus, Bronze, NVMe, Water Cooler ou Alter Cooler como alguns falam Memória com RGB e muito mais No entanto, eu sei que você entrou nesse vídeo aqui para justamente resolver o seu problema da Microsoft Store Ou seja, se você pesquisar aqui, eu não tenho a Microsoft Store, entendeu? Não tem, ela não está na minha máquina, é que corrigir só o problema nesse caso, tá? Você tem duas opções para poder corrigir então ou reinstalar a nova loja para você Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui um comando para você utilizar juntamente com o PowerShell Você então vai pesquisar, aí no caso, o PowerShell no seu sistema Windows Executar como administrador Vai pegar o comando que vai estar na descrição Colar e pressionar Enter, beleza? No entanto, tem outra dica para você Caso essa não funcione Calma meu amor, você já vai resolver o seu problema da Microsoft Store No entanto, olha só essa outra promoção aqui A Kaspersky em parceria com o Kabum está dando R$12.000 em vale compras Se você comprar qualquer antivírus da Kaspersky com o nosso link, você já tem 50% de desconto Escolher o produto, no caso aqui, que você queira, que já tem VPN Funcionou seu Windows, PC, Mac, Android ou iPhone Escolheu qualquer produto Basta você vir aqui e digitar o nosso cupom Maiúsculo, CYRO Só isso que você vai fazer Você já vai ganhar esse desconto E automaticamente, após fechar a compra Você vai receber um número da SOR diretamente no seu e-mail que você utilizou Entendeu? Então, show de bola Outra coisa, também tem o Kaspersky para empresas Sabia disso? Já com VPN inclusa Ou seja, se você tem uma micro empresa Trabalha na prefeitura, no escritório, por exemplo Tá aqui o Kaspersky Small Office Cara, sensacional Você pode comprar para 2, 3 pessoas Show de bola aqui, 3 usuários 1 ou 2 anos E também pode utilizar o nosso cupom de desconto CYRO Sempre utilize o nosso cupom Maiúsculo, tá? Utilizando o nosso cupom aqui Maiúsculo, você vai ter então Esse desconto especial Pois bem Agora então vamos para a solução desse problema Como eu disse Se o comando via PowerShell já resolveu para você Melhor ainda No entanto, basta você acessar o primeiro comentário fixado Que você vai encontrar esse arquivo Que já faz a instalação da Microsoft Store para você Beleza? Lembrando aqui que eu estou utilizando Windows 11 24H2 Em resumo Esse pacotezinho que você está vendo aqui Funciona também para a versão do Windows normal Tá? Quanto também para a versão LTSC Entendeu? Ou versões que não tem a loja, por exemplo Então basta você descompactar o arquivo que tem aqui Não tem segredo Pronto Agora você vai acessar o arquivo aqui descompactado E clicar duas vezes Não precisa ser como administrador Show? Aí automaticamente o script vai fazer a instalação da Microsoft Store Para você Esse script aqui foi feito pelo meu amigo Gleison Lima Beleza? E agora você está baixando aqui as configurações Da Microsoft Store E sim Agora você já pode utilizar ela tranquilamente aí No seu PC Aqui tem um atalhozinho Se você quiser colocar na barra de tarefas aqui Tudo bonitinho Tá aqui ó Show de bola Microsoft Store Para você poder utilizar tranquilamente Pronto meu nobre Instalação concluída com sucesso Observe que ela não vai ficar aqui Mas você pode vir aqui no menu do sistema Windows E colocar para ficar na barra de tarefas No localzinho dela realmente Onde você vai encontrar Para então atualizar E baixar os seus apps Até o nosso próximo vídeo Meu nobre Grupo Syro Digital Perto meu nobre Pronto meu nobre lässt sei пот 해